Oi, oi, meus amores! Eu sou Fran, sejam todos bem-vindos aqui no canal. Gente, hoje eu vou fazer, na verdade, eu não, meu esposo vai fazer um tapetinho. Eu vou iniciar pra ele, tá? Porque é um tapetinho modelinho novo. A pedido do cliente, ele pediu um tapetinho, né? Ele fez, né? O pedido dele. E aí, a gente vai, né? Desenvolver esse tapetinho e eu quero compartilhar com vocês, pra vocês, deixar a opinião de vocês aí, tá bom? O cliente pediu um tapetinho maravilhoso, gente. Ele escreveu direitinho como é que ele queria, né? Falou, eu quero assim, assim, assim. E aí, a gente vai fazer o projetinho do jeito que ele pediu. E ele pediu na cor amarelo, tá? E eu vou tá usando esse amarelo aqui, amarelo, é, pôr do sol da marca Euro Roma. Esse é o fio 6. Eu acredito que dá pra fazer com um cone, né? Porque é um tapete bem diferente, é simples, mas é diferente e o tamanho também é bom. E eu vou tá mostrando pra vocês bem certinho. Vou passar todas as informações, como tamanho, o peso, o valor que a gente vendeu, tá bom? Então, gente, é isso. Pra quem não sabe, meu esposo também é crocheteiro, né? Foi meu primeiro aluno e, graças a Deus, ele consegue pegar encomenda também. Não é o trabalho dele, né? Ele faz crochê num tempo livre e, no momento, ele se encontra, né, desempregado e tá fazendo crochê, tá bom, gente? Pra fazer a renda dele. Então, assim, a gente não fica parado. Eu tenho as minhas clientes, ele tem as clientes dele. Nós trabalhamos fazendo crochê todos os dias pra vender. Quem nos acompanha lá no Casinha da Fran sabe das histórias todos os dias. Eu tô mostrando lá o meu dia a dia, né? Junto da minha família, que é meu esposo e minha filha. Então, se você ainda não me acompanha lá no Casinha da Fran, corre, me acompanha com vocês. Não vão se arrepender, gente. Lá eu mostro minha realidade mesmo. Eu vou deixar meu arroba do Casinha da Fran na descrição do vídeo, tá bom? E também, gente, quero agradecer a todas vocês, todas vocês de coração, que estão indo lá pro canal de aula, tá? Aula de crochê by Fran Gomes. Eu tô muito feliz, muito feliz mesmo por vocês estão indo pra lá. Então, gente, é isso. Agora eu vou começar a produção aqui pra poder meu esposo terminar, né? Porque, como eu falei pra vocês, ele ainda não desenvolve peça, ele faz peças através de aulas, ou quando eu inicio, ele continua, tá bom? Então, assim, ele é um crocheteiro de mão cheia, porém, ele ainda não faz as próprias peças, né? Ele não cria peça. Então, ele é um crocheteiro maravilhoso, gente, não é porque é minha esposa, não, né? Mas ele é um crocheteiro maravilhoso, mas ele ainda não cria peças. Então, eu vou tá criando essa pecinha, vou iniciar e ele continua, tá? É assim que a gente trabalha aqui, quando é uma peça que ele ainda não fez. Quando é peça que faz, que ele já costuma fazer, então ele faz sem olhar, sem assistir vídeo aula, mas essa peça eu vou tá desenvolvendo exclusivo, especial para esse cliente dele, tá bom? Então, confere aí tudo, já deixa o joinha no vídeo, se inscreve se você não for inscrito e ativa o sino, porque assim que eu postar um vídeo, você vai ser notificado. E, gente, pra você ser notificado quando eu postar um vídeo, você tem que deixar joinha nos vídeos, tá bom? Porque assim o YouTube vai entender que vocês estão gostando dos vídeos e quando eu postar um vídeo, ele já manda pra você a notificação, certinho? Então, bora lá. Vou começar aqui, quando ele finalizar a peça, eu venho aqui mostrar pra vocês. Oi, oi, gente! Voltei aqui pra mostrar esse trabalho maravilhoso. Lembrando que esse modelinho é um modelinho novo, não tem aula aqui no canal, tá, gente? Como eu falei no início do vídeo, eu desenvolvi agora. Eu não sei se tem no YouTube, você pode até achar, mas eu não procurei, né? Então, eu fiz aqui pelo tamanho, né? Pela exigência do cliente, eu fiz baseado nisso, tá? No pedido do cliente. Então, eu vou mostrar pra vocês certinho aqui. Olha, gente, eu peguei, vocês viram um cone de 600 gramas e só sobrou isso. Então, ele não é econômico. Ele é fácil, ele é lindo, ele é básico, porém não é econômico, tá? Eu não vou tá mentindo aqui pra vocês. Mas ele ficou muito bonito, eu gostei, gente. Ficou bem interessante. Se vocês quiserem a aula, vocês deixem aí no comentário, né? Porque eu vou tá colocando na programação pra gravar pra vocês, tá bom? Então, vamos lá. Deixa eu falar aqui pra vocês o peso, gente. Como eu fiz aqui já na base do cone, mas eu gosto de passar o peso pra vocês. Deixa eu colocar aqui a balança certinho. Dá o desconto. Vamos colocar essa lindeza aqui na balança pra ver quanto que tá pesando. Olha, 506 gramas. Tá vendo, gente? Meio quilo, né? Mais de meio quilo. Lembrando que meu esposo utilizou agulha 3,5, tá? É fio 6, ele utilizou agulha 3,5. E o pontinho dele é assim, gente, bem parecido com o meu, porém é menor e mais apertadinho, tá certo? Eu vou tá passando pra vocês o tamanho certinho. Mas antes, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Você que sabe fazer só com essa explicação, eu já vou adiantando pra vocês. Olha, tá vendo? Ele é simples, gente. Ele não é um tapete de dizer, nossa, que tapete. Não, ele é um tapetinho simples, mas ficou tão bonito que eu resolvi, né, mostrar pra vocês. Gente, eu comecei aqui, ó, 70 correntes, tá? 70 correntinhas, é o início desse tapete, tá certo? E aí eu volto na quarta corrente e fui fazendo esses bloquinhos, tá vendo, ó? Bloquinhos bem fáceis, olha. Separado por uma correntinha. E foi isso. E o biquinho, biquinho simples, deixa eu mostrar assim pra que vocês vejam direitinho. Olha, biquinho bem simples, mas antes do bico teve duas carreirinhas de ponto baixo, pra dar a firmeza aqui, né, pra ficar bem firme quando o cliente colocar no chão, tá bom? Olha, já eu passo pra vocês aqui o tamanho que ficou e o valor de venda. Eu vou colocar aqui em cima da mesa, bem certinho, pra vocês verem o tamanho dele, tá bom, gente? Então, deixa eu abrir aqui em cima da mesa. Olha aqui, meus amores, coloquei aqui em cima da mesa pra vocês conferirem. Gente, é um tapete simples, porém não é econômico, né? Vocês viram aí que eu peguei um cone de 600 gramas e o que sobrou foi só isso aqui, tá? Então, vocês já viram o pezinho dele também. Eu abri aqui pra vocês verem bem certinho, olha, como ele é simples, tá vendo? Olha, o biquinho de acabamento também é simples. É um tapete simples. Eu vou passar pra vocês a medida que ficou, tá, minha gente? Deixa eu pegar aqui a minha fita métrica. Olha, como eu falei pra vocês, esse tapete é uma encomenda que meu esposo pegou. Eu iniciei, né? O cliente pediu um tapete. Eu mostrei vários modelos, ele não se agradou. Aí ele pegou e falou, faça um pra mim, um tapetinho retangular, passou as medidas e falou que queria assim, sem desenho no meio, sem aplicação de flores, com um biquinho simples. Então, assim, eu fui, né, pegando a ideia do cliente, como é que ele queria e aí desenvolvi esse daqui, tá, gente? Eu achei ele bem fácil e ele também falou que queria assim, bem fechadinho. Então, aqui, ó, vocês estão vendo que tá bem fechadinho, por isso que gastou bastante. Pra quem gosta de tapetinho assim, gente, é maravilhoso, tá? Deixa eu passar aqui o tamanho certinho pra vocês, gente. Olha, tá fugindo ali. O tamanho aqui certinho, 80 centímetros. O meu esposo foi fazendo, foi medindo, tá? Eu iniciei aqui, fiz a carreirinha de base, fiz o primeiro carreirinha de bloquinho e a sequência ele que fez, tá, gente? Então, é bem facinho mesmo. Então, quem quiser acompanhar a nossa rotina, é, eu convido vocês ir lá pro casinha da Fran, lá eu mostro todos os dias, né, meu dia a dia, meu esposo crochetando, pra quem tem dúvida, pra quem não acredita, vai lá pro casinha da Fran que você vê ele crochetando, tá bom? Então, o tamanho ficou 80 e a largura 50. Olha, porque foi a medida que o cliente me pediu, tá certo? Então, eu desenvolvi aqui, bem simplesinho, não tem nem muito o que, é, explicar pra vocês, como vocês já estão vendo, é um tapete simples, porém, não é econômico, tá, gente? Mas ficou maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso mesmo, como vocês estão vendo, tá bom? Então, vocês devem estar me perguntando, Fran, quanto que você vendeu esse tapete? Olha, ele ficou bem assentado, gente, ó, olha, tá vendo? Porque foi feito no fio Euro Roma e agulha 3,5, o pontinho do meu esposo é bem apertadinho, olha, tá vendo? É bem parecido com o meu, porém, um dele é mais apertado. E, gente, você deve perguntar, Fran, o valor de venda, R$70, tá, gente? O valor desse tapete, desse tamanho. Aí, você deve dizer, nossa, tão caro, ele é tão simples. A questão aqui, gente, não é, é, porque é simples, ele gasta bastante, tá? Vocês viram aí, um cone de barbante de 600 gramas, só sobrou isso. Então, ele é bem gasto. Ele não é difícil de fazer, mas ele é gasto, tá bom? E também não é demorado, eu acho um preço justo, né, R$70,00. Então, foi esse o valor que eu passei pro cliente, tá bom? Então, gente, é isso. Agora eu vou, né, tirar fotinha, embalar pro meu esposo entregar para o cliente dele. Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o gostei, se inscreve aqui no canal se você não for inscrito e até o próximo vídeo.